Uau! Olha só esse lugar! Oh! Teclas de piano coloridas! É! Legal! Então tá, vamos ensaiar! A música tem duas partes, uma com a Chapeuzinho Arco-Íris e outra com o Grande Lobo Mau. A canção é mais ou menos assim. Vovó, que olhos grandes tem. Depois você canta. É pra te ver melhor, netinha. Depois eu canto. Vovó, que orelhas grandes tem. E você canta. É pra te ouvir melhor, netinha. Eu de novo. Vovó, que dentes grandes tem. E você canta. É pros seus doces mastigar. Brrr! Uau! Isso foi demais! Bela música. Gruda que nem chiclete. Obrigada. Você quer tentar? Eu vou cantar a parte da Chapeuzinho Arco-Íris e você canta a parte do Lobo Mau. Pronto? Vamos cantar. Pau, 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 pau. Você quer tentar com a gente? Legal! Vamos lá. Prontos? Vamos cantar. Pau, pau. Vovó que olhos grandes tem É pra te ver melhor, netinha Vovó que orelhas grandes tem É pra te ouvir melhor, netinha Vovó que dentes grandes tem É pros seus doces mastigar Oh, não! Nosso rosnado deu um curto-circuito nas teclas Ainda podemos ensaiar? Hum, eu acho que sim Vamos ver se conseguimos lembrar como é cantar toda a canção de novo Tá legal, deixa com a gente Você também vai cantar com a gente, né? Tá legal, pronto? Vamos lá Vovó que olhos grandes tem É pra te ver Como é que é mesmo, hein? É pra te ver melhor, netinha É pra te ver melhor, netinha Ótimo! Vovó que orelhas grandes tem É pra te... Oh... O que é que vem depois? É pra te ouvir melhor, netinha Ah, é! É pra te ouvir melhor, netinha Vovó que dentes grandes tem Como é mesmo essa parte? É pros seus doces mastigar Conseguiu! É pros seus doces mastigar Olha! Nós conseguimos! É melhor a gente voltar agora O espetáculo já vai começar Vamos lá Cada linha, arco-íris e esquindô Vem comigo Uau! Vem! Ufa! Fazer um musical dá muito trabalho Chevalho!